Olá, meus amigos! Hoje eu vim fazer o vídeo pra vocês que vai ser o motivo do meu divórcio é o meu book haul! Me doem calma, para, respira pelo amor de Deus, vai estar tudo bem O que é que eu comprei? Foi só os livrinhos Larga de mim, não Tem coisa que eu ganhei também Pra começar, eu vou falar mais uma vez do livro Acho que todo mundo já tá de saco cheio de ver esse livro É O Gigante Enterrado do Kazui Shiguro Que foi um dos livros, inclusive, que eu escolhi para participar da maratona de Maratona Literária Maratona Literária de Inverno 2015 Outro livro que eu também comprei foi Sombra e Ossos Da label do Bar Duco Parece biscoito, mas é Bar Duco Todo mundo tá falando pra caramba dessa trilogia Eu comprei também pra saber se a trilogia é boa e tudo mais E vou começar a ler depois de maratona Eu vim dar oi pra vocês Porque eu sou muito bonita Outro livro que eu comprei Porque eu já conheço o escritor Mas Estou com a expectativa lá em cima Foi O Jogo do Infinito Também parece que é uma trilogia Eles dizem que esse aqui é o novo jogador número 1 E jogador número 1 vai ser um livro bem difícil de superar Então a minha expectativa já ficou Ele é do mesmo escritor Do Macy Runner É o James Dashner Um outro livro polêmico que eu comprei foi A Herdeira Da Kiera Cass Que é a série que tem a seleção, a elite e a escolha E ela resolveu continuar Com esse livro, A Herdeira Que fica a testar depois dessa primeira trilogia E aí todo mundo tá meio dividido Com relação a opiniões e tal Então eu vou ler depois da maratona Esse aqui Foi o próprio Binduim que me deu Então ele não pode brinhar comigo Você sabia que eu fiz com uma trilogia? Nem eu Acabei de descobrir E o Binduim já viu falando Toda vez que eu atravava na livraria Eu ficava lá vendo a parte do Noah Gordon Olhando assim Ah, o Xamã Eu sei que o Xamã é a continuação E aí ele me deu o Xamã Do Noah Gordon E a escolha do Dr. Cole Que também é a que finaliza a trilogia E pegou também o Rabino Que também é do mesmo escritor E eu espero que todos eles sejam tão bons quanto o físico Se for, vai ser uma leitura bem fácil de acontecer Não consigo ler um livro de viagem no tempo E não querer ler a droga do livro Que eu vou encarar Outlander Que na verdade Essa aqui eu não sei se é trilogia Sem nada, né? Eu tô super sabendo dos livros que eu comprei Esse aqui é um livro que tem continuação Ele já tem uma série Se eu não me engano ele é uma trilogia Eu sou ansiosa também pro dia que eu começar a ler Só que o tamanho dele, né? Não é um tamanho muito fofo Outro livro que eu também ganhei Que eu achei super fofo Foi o A Vida Segundo o Peanuts E eu não sei se vocês sabem Mas eu chamo o Mendoim Que é o meu marido O nome dele é Ney E eu chamo ele de Mendoim Por causa do Charlie Brown O que me deu esse livro foi a Anne Minha amiga de infância E ela já sabia Que eu gostava muito do Snoop e tal E tem assim O Snoop E aí tem uma frase E todas elas tem alguma coisa a ver com sentimento Momento ostentação Princess Diaries Eu queria ler em dança Como quem está falando pra vocês é a Thalita E a Thalita não é uma pessoa normal Ela queria aquela edição E aí eu finalmente achei a edição que eu tanto queria É essa edição Mais linda Impossível Eles são todos muito coloridos Eu vou mostrar todos eles pra vocês Esses livros são da Meg Cabot Foi a partir desses livros que a Disney se inspirou pra fazer o Diário da Princesa com a Anne Hathaway Esse é o número 1 Número 2 Número 3 4 5 6 7 8 9 E 10 Como vocês podem ver As capas são lindas Todas coloridas Cada uma delas tem um motivo Então tem de borboleta Tem de flor Tem coroa Maquiagem Eu achei ele tão lindo E para finalizar Eu também comprei duas graphic novels Fora aquelas do Game of Thrones que eu tinha falado com vocês no dia da Expo Geek Na verdade Uma é mais um mangá Enfim Alice no País das Maravilhas Em mangá Bem A história e arte é pelo Jim Wade Ele é bem assim Essa aqui é a 1 de 2 Então daqui a pouco deve ter a outra nas bancas já E a última foi a Anne Rice em entrevista com o vampiro Eu comprei a história de Claudia A arte e adaptação foi pela Ashley Mary Whiter E ela é a coisa mais linda Ela é uma toda escura, ela é toda preta Ela é muito bem feita, tudo em folha de revista Ela é toda em sépia É a coisa mais linda essa edição Realmente assim, muito bem trabalhada em hardcover E é assim, realmente valeu muito a pena E eu amei, fiquei muito feliz de ter comprado Bom, essas foram as minhas comprinhas E eu espero muito que no próximo vídeo Eu ainda esteja casada e feliz Eu volto a dar notícias Se você gostou do vídeo Dá um curtir Se você quiser se inscreve também Se você não quiser se inscreve do mesmo jeito E até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau